Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no Seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei Seu santo nome. Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ó Justus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor.